Oi, eu recebi a minha primeira ameaça de morte na internet. Ai, ai, ai. E foi no contexto de denúncia dizendo que se você vir alguém aí rabiscando, desenhando swastika em tudo quanto é lugar, não é budista. É nazista. Ai, ai, ai. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. Vamos entender a origem, o significado e a simbologia da swastika, de um símbolo originalmente presente nas culturas da Ásia, principalmente no budismo, no hinduísmo, e como ele foi apropriado ali nos anos 20, 30, 40, na Alemanha nazista, e depois da gente ter entendido exatamente o que é e o que representa esse símbolo, uma reflexão de se a gente deve adotar esse símbolo na sua acepção original, ou deixar pra lá e esconder e remover dos lugares. Agora, voltando na treta e nas ameaças de morte, eu falei e repito, saiu rabiscando swastika, desenhando várias swastikas por aí, não é budista, é nazista e por quê? Se a gente jogar no Google ou nos jornais, vai ver que tem várias reportagens, agora teve um caso, uma professora de matemática foi dar aula no Zoom durante a pandemia, e aí ela aparece com uma bandeira nazista ali, a pessoa só, não, é um símbolo tibetano da boa sorte, é um símbolo auspicioso do yoga, é um símbolo antigo, tem lá um cara neonazista, fez no jardim uma swastika enorme, é um símbolo tibetano da boa sorte. E pode até ser, e é, mas a gente tem que ter muito cuidado do ponto de vista budista, que essas pessoas não são nem budistas, nem hinduístas, nem do yoga, mas são de um fã-clube extremamente perigoso, e de movimentos com os quais nós não queremos associação e nem dar nenhum tipo de legitimidade. Voltando à explicação do significado e do símbolo da swastika, eu vou evitar colocar muitas imagens, porque eu não tô aqui para fazer apologia de algo com o qual discordamos, né? Espero que isso seja um consenso aqui, mas vamos lá! Por que tantas imagens de swastika nos templos budistas, e inclusive no peito, na representação do peito de Buda, e o que uma swastika significa? Se vocês já assistiram o vídeo da magia dos elementos, nós falamos que, na fisico-química budista ali, nós temos cinco elementos principais, que são o espaço, terra, fogo, vento e água. Se nós fizermos a decomposição da swastika, a gente vai ver que no centro, ali, ela tem um símbolo de mais, que são as quatro perninhas, os quatro elementos. O que a gente conclui dali? Ele é um símbolo de boa sorte, de força, de aumento, do movimento expansivo do universo, multiplicador, estabilizador, por quê? O que a gente precisa? Da colheita. O que a colheita depende? A gente tem a semente, a semente é o potencial. O potencial, ali, enquanto não desenvolve, é zero. Por que a swastika, ou o sinal de mais, é o desenvolvimento? Por quê? Na dependência da chuva correta, da temperatura correta, do solo fértil, do movimento de crescimento da própria planta, ou seja, na dependência dos quatro elementos, aquela planta se desenvolve. E quando a gente fala da manutenção da vida humana, essa metáfora ainda se sustenta, ou seja, no corpo humano, o que é o elemento terra? É o nosso esqueleto, é o nosso tecido ósseo, tecido epitelial, ou seja, a estrutura é o princípio da solidez e da materialidade. O elemento água é a parte líquida, ou seja, principalmente o sangue e a linfa. O elemento fogo é o metabolismo, ou seja, o calor ou o fogo digestivo da quebra ali que incinera os nutrientes, mas também o nível intracelular, para a mitocôndria, que é ali a fonte da energia, da queima, da combustão, da glicose para energia. E o elemento vento, que é relacionado aos nervos, à movimentação, aos músculos, mas, obviamente, com a respiração. E quando a gente inspira, a gente ativa o que? O elemento fogo, que quebra os nutrientes, que nutre os tecidos do corpo, que produz energia e assim por diante. Ou seja, quando a gente tem uma convergência harmoniosa dos elementos, dos quatro elementos, por que a gente não fala espaço? Porque espaço é o espaço de manifestação, espaço não tem uma atividade. Então, quando nós temos uma convergência harmoniosa desses elementos, seja na nossa saúde, seja nas atividades externas, seja na natureza, o que que acontece? As coisas aumentam. E aí, olha o sinal de mais. Por que que a svástica é um símbolo de estabilidade? Porque se a gente olhar o plano da manifestação, como uma mesa, ele está estável, ele está montado quando ele estiver nas quatro perninhas, que são as pernas dos quatro elementos. Por que que é um símbolo de boa sorte? Porque para a gente ter a manutenção da vida, que é o nosso gozo, é a nossa bem-aventurança suprema, nós precisamos da convergência harmoniosa dos quatro elementos. Para a colheita acontecer, os quatro elementos têm que estar manifestados de uma forma correta. Ou seja, esse equilíbrio muito delicado dos elementos, de uma forma convergente, eles ali todos se ajudando, é algo muito raro. Por que que a svástica é um símbolo de boa fortuna, de boa sorte? Porque esse equilíbrio é muito tênue, é muito sutil, muito fácil de se perder. E quando qualquer um dos elementos se torna predominante, ele tem um poder destrutivo sobre o elemento seguinte. Ou seja, quando o sinal de mais tem os quatro pontos ali do mesmo tamanho, estão vibrando na mesma intensidade, a colheita acontece, a vida se mantém, as coisas se desenvolvem. Só que até agora, nós falamos só de um sinal de mais. E aí como que fica? O sinal de mais, né? Se a gente for fazer isso girar, isso daqui não gira, é uma coisa quadrada, é uma coisa emperrada. Então o que que você faz? Você traça uma perninha em cada um e vira uma coisa mais arredondada, ou seja, um catavento, da mesma forma como a gente observa na natureza. A inspiração ativa o fogo, o fogo quebra os nutrientes, nutre a terra, que são os tecidos do corpo, e assim por diante. Natureza também, cada elemento ali meio que tá deitando e ativando o próximo, e isso começa a girar e girar e girar como um catavento. Vai ter muita gente vai falar, ah, não, porque quando a swastika é do lado direito, quando é do lado esquerdo, não tem diferença. Se a gente pensar, geralmente vai se falar assim, que tem uma swastika destrógena, né, que vai para o lado direito, e outra que vai para o lado esquerdo. Isso não faz diferença, iconograficamente a gente encontra no budismo virada de um lado e espelhada do outro lado. Não faz diferença porque é só um ponto de vista de referência, ou seja, se você está olhando de frente, você está olhando de costas. A gente pode dizer que ela é destrógena, né, que ela está em sentido horário, no sentido de crescimento, de dentro para fora, ou no sentido de, se for um catavento, qual que é o lado que a gente assopra, para que lado que ela gira, para direita ou para esquerda. Então, isso não tem grande relevância. Ou seja, é verdade sim que a swastika é um símbolo de vitalidade, de força, de estabilidade, que vem da Índia antiga, que está presente no hinduísmo, no budismo, no yoga, enfim, várias tradições, mas ela foi apropriada. E agora, o que a gente faz com isso? Primeiro, iconograficamente, muitas vezes na Ásia, se representa uma swastika no peito de Buda. O que representa o peito, seja na medicina oriental, seja no ensinamento de Dharma, no Tantra, enfim, o coração é o lugar de residência ou de repouso da mente. E um dos nossos objetivos principais, como pessoa budista, é coletar a nossa mente de volta para o coração, de volta para a nossa intenção, né? É agir em conformidade à forma como nós pensamos, é perder o descontrole, é assentar e estabilizar a nossa mente sobre o nosso coração, sobre as nossas melhores intenções. E, dessa forma giratória ou como um catavento, colocar a representação da swastika no peito de Buda é, também, a manifestação da vontade de que as intenções iluminadas se espalhem para todos os seres. Tendo dito isso, e que a gente já louvou e exortou o significado simbólico da swastika no budismo, eu não tenho nenhuma pretensão, porque existem ali estátuas budistas centenares e, talvez, até representações milenares que têm esse símbolo. Então, não vamos fazer apagamento, não vamos lixar as estátuas, esconder, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a swastika não é o símbolo supremo da religião budista. Geralmente, a gente fala de Buda, a gente pensa ou no próprio Buda, ou ali na roda do Dharma, ou na concha. A gente tem oito símbolos auspiciosos, a gente tem vários tipos de símbolos, né? A swastika é só mais um deles. Então, ela não tem uma relevância no sentido da gente sair decorando a casa e colocando em todo lugar. Ela pode ter algum uso religioso mínimo no templo, em alguns lugares, às vezes no trono, tem uma swastika desenhada, alguma coisa assim, e a gente não precisa tirar. Mas, não é algo a ser ostentado, porque a gente incorre o risco de dar legitimidade e dar palco para esse símbolo que, hoje em dia, e principalmente no Ocidente, é associado com uma ideologia perversa nazista. Então, eu acho bastante questionável a gente querer pegar esse símbolo, que é um dos outros dezenas ou centenas de símbolos budistas, e começar a colocar em todo lugar e criar essa legitimidade de espaço. Ou seja, usar uma retórica de apropriação cultural, que é verdadeira, de uso original budista, que é verdadeiro, mas ir legitimizando e criando uma normalização daquele símbolo, e daí a pouco você vê uma bandeira, você vê um fundo de piscina, você vê um logotipo, e quando a gente menos espera, a gente deu palco para ideologias completamente abomináveis. Então, como pessoa budista, o que a gente vai praticar? Desapego. Não precisamos. Não precisamos, não é repreender em os budistas dentro do templo. A gente vai se desapegar. Entrega. Vocês pegaram? Fica para vocês. Sabe assim, a sua pior inimiga pega seu batom e passa seu batom. Não, filha, não quero de volta. Fica para você. Esse é o vídeo de hoje, ficamos por aqui. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Eu não sei direito o que é, mas no Twitter falaram muito de um desenho chamado Tokyo Revengers, e algumas dessas pessoas que me ameaçaram falaram também o que é mais importante, a verdade budista ou é uma história recente de branco? É claro que, para nós, o mais importante é o Dharma, mas Dharma não é um desenho, não é uma cruz, não é um sinal de mais, não é um símbolo, senão a nossa conduta. E a nossa conduta não pode dar guarita para comportamentos completamente abomináveis e anti-budistas. Tchau, tchau.